Bom dia, trailerandos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem com nós? Tudo ótimo com nós! Que horas são aí, Lê? Beija! 9h54 9h54 da madrugada O trailer já está em modo viagem. Tudo em cima da cama, tudo jogado, tudo coberto tudo pronto pra chacoalho, estrada pra quem quer saber aqui, mamãe não arrumou quase tudo quase tudo tem que embrulhar as coisas aqui não precisa arrumar, porque é tudo estanque o seu agassado tormeiro você quer que fique no carro? acho que não, vai fazer calor você não arrumou os copos, né? ai, verdade, putz o gato o banheiro do gato a comida do gato já foi pro carro o gato está ansioso para saber onde vamos vamos para casa hoje o gato deu uma mordida de de que? marimbongo? vespinha vespinha não sei se foi mordida ou se ela só enrolou nos pés dele acho que ela só enrolou nos pés dele mas o leio ainda está chacoalhando essa é a sensação porque se tivesse dor ele tinha choramingado então, trailerandos chegamos ontem depois de sete horas ainda fomos comer pamonha vocês viram aí se você não assistiu assiste no vídeo anterior pamonha e que mais, Lê? queijo queijo não milho milho cozido da filmar macaquinhos e hoje nós vamos embora foi só um pernoite mesmo estratégico pra gente ir embora pra casa pra descansar em casa ainda temos aí um tempinho de férias mas sempre tem o que fazer em casa fora arrumar essa bagunça toda o planejamento da viagem era Serra da Canastra e Capitólio muito legal cumprido se você não assistiu assiste os vídeos anteriores e aí agora é pegar a estrada mais umas quatro horas aí provavelmente talvez até mais porque a gente vai parando tomando uns cafezinhos estipando as pernas já a gente chega em casa vou mostrar a viagem de volta pra vocês até já e aí amor ia cair uma tempestade de madrugada então? meu, o vento que deu parecia parecia né? ó, ele já tá ventando ia chover aí você fez o que? eu recolhi tudo aqui não, me acordou às quatro da manhã mas eu tive que recolher o todo que tava batendo ah, é um trabalho né? apertar o botão mais ou menos mais ou menos mas o resto também pra não voar tá certo olha que trabalheira hein ah, melhor pecar por excesso né? sei o E aí, o que aconteceu? Então, o Malu tava andando no martinho lá, o papai levou ele pra dar uma volta, e aí ele pisou em alguma coisa, que tinha uma vespinha, e a vespinha picou a pata dele, a pata de trás, e aí ele ficou um pouco inchado, a gente achou que não tinha picado porque ele não reclamou, e picada de vespas dói, né? Só que a patinha dele tá inchadinha, e aí a gente acha que picou mesmo, e aí ele tá aqui agora. Juriado na casa. Deu chateado. Mas por enquanto tá bem, e é isso, não deu muita adergia, né? Olha a polícia, embaixo da ponte e na sombrinha, ó. Pra isso o Waze é bom. Os caras ficam na sombrinha da ponte, que de longe não dá pra ver, né? Aí só na pistolinha lá. Só que o Waze falou, polícia reportada à frente, e aí eu, ó, pá. Não que eu tivesse excesso de velocidade, mas às vezes na descida, porque eles são sacanas, eles ficam na subida, e às vezes na descida você passa um pouquinho de 80, né? Que é o suficiente pra ele dar a multa. O que eu coloco aqui no piloto automático do carro, eu cravo no 80 e vou só de boa. A única preocupação é não dormir. Mas aí, você pega uma descida, às vezes ele passa um pouquinho, né? Pra ficar esperto. Pauzinha, parão. Esticaram as pernas, tomaram café, comendo biscoito de polvilho. Aqui no Lago Azul, da Rodovia dos Bandeirantes. Da pouco a gente continua. Ó pessoal, biscoito de polvilho, lá do Lago Azul. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Siga aqui. Tão, é? Ó. 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 aparência mas é reality show na verdade já acordei faz algum tempo todos acordaram a diana está fazendo o almoço mais cedo que vai sair com a helena que é esta menina que está chegando aqui que foi no trailer pegar comida sobras de comida aqui está bagaceira de sempre roupas para lavar 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 muito já foi lavada e agora é arrumar a bagaceira lavar o trailer lavar o carro é isso eu ontem já joguei bastante água para tirar o grosso muita terra muito pó também sujo capota marrom tudo tudo muito sujo terra olha a cor isso aqui aqui dentro isso aqui é isso que eu já dei uma lavada no camping ó pó da serra da canastra é muito fino e e pó da serra da canastra é muito fino penetra em tudo que é cantinho tá muito frio aqui a gente chegou uma friaca medonha descansam bastante e agora precisa lavar trailer lavar carro e da geral deixar tudo bonitinho para a próxima viagem espero não demore mas ó dá uma olhada no estado é pó sujeira tudo marrom 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 pobre trailer mas os próximos dias terá seu devido trato sua devida limpeza a gente ainda não arrumou muita coisa por dentro só esvaziou fim de viagem essa bagaceira aqui é a hora de chover gente não vamos esconder vamos tirar as maioria das coisas da pessoa lavar um monte de roupa de ano ainda deixou o resto de coisa no armário geladeira vazia tem muita coisa para limpar lubrificar geral tem resto ainda de comida de coisa para tirar não sobrou nada não esquecer nenhum queijo aqui na viagem vira armário então muito bem traíler andoço de after a luz boa aqui pra vocês olhar minha cara feia de after limpeza vocês não têm noção da quantidade de terra que a gente trouxe se o ibama pega nós tomou se ela é um pó é um pozinho vermelho parece será maizena só que vermelho muito fino aquilo entra porque borracha canto aí eu ontem eu comecei na verdade eu joguei só desguicho por baixo por cima na caçamba só para tirar o grosso para hoje realmente lá vai mais de uma hora que eu tô aqui de vap a diana já falar o bichão lá atrás a diana já meteu aspirador lá dentro ela foi levar a lena para fazer estágio na veterinária aqui perto não sei se ela terminou mas o trailer nem pensar por fora só hoje à tarde ou amanhã eu tô no carro bateu uma vap ó vou mostrar estepe eu tirei o step que eu desconfiei que tinha um pouquinho de terra dá uma olhada se liga aqui o nível da coisa o carro por baixo tava assim dentro da caçamba tava assim ó agora vou deitar aqui embaixo meter a vap e vamos que vamos depois ao trailer vamos registrar esse momento vocês estão fazendo aqui limpando o carro tirando os pelos do gato que sobraram né a noite que a diana já já passou cinco minutos e já tá meio achando que acabou o negócio mas acabou porque tá lindo já vou fazer a inspeção tá tá ótimo pedir garantia olha olha o nível da limpeza olha o nível da limpeza o copo de cerveja na mão aquele frufru frufru do paninho agora eu vou ter que entrar de molho que aconteceu já mostrei eu fui limpar estepe quer dizer eu não mostrei limpando né mas eu mostrei como estava antes e como está depois aí meus filhos trailerandos ó não vou fazer esse gesto aqui porque depois eu vou ter que cortar bom dia trailerandos dia de lavar o trailer a diana lavou por dentro né lavou não limpou né aspirou o que falta lá dentro só o piso é falta o piso mas vou deixar por último né quando a gente parar de sapatear agora vamos lavá-lo por fora bora bora eu espero que tenham gostado desse vídeo a nossa volta se você curtiu deixe seu like se inscreve no canal se você não é inscrito ajuda a gente a crescer indica para os amigos nosso canal comenta compartilha no whatsapp e a gente se vê ok valeu